MÚSICA Pra cá! Mais um final de semana chegando, é o último de julho, mas é claro que a gente vai aproveitar até os últimos segundos. Começando pelos outros municípios do Pará, lá em São Caetano de Odivelas, o grupo Nosso Tom vai fazer a programação de verão por lá nesta sexta-feira. E quem vai estar em Moaná é Tiago Costa, que vai estar por lá na sexta-feira. E no sábado ele vai estar em breves fazendo um som por lá. Já em Salinas, Léo Santana vai estar fazendo o seu pagode baiano lá na Diwali, junto com o Mano Walter, com o seu forrozinho e o DJ Esquete Dilos. Já no sábado, ainda na Diwali, Matheus e Cauã, Kevinho e Dilcínio vão estar por lá. Você acredita? Quem estiver por Belém no finzinho da tarde de sexta-feira, vai rolar aquele carimbona orla lá na Estação das Docas, de graça. No sábado, a banda melhor da cidade e da praia também vai estar lá em Salinas, no Marujos. Vai rolar pagode com o nosso tom e I Love Pagode no Privé Beach Club, lá em Salinas. E por aqui, pela Mangueirosa, vai ter rock na orla, neste sabadão, com a corda Alice, lá na Estação das Docas, a partir de seis e meia da tarde. E mais tarde, às oito e meia da noite, vai rolar baile e sambalelê no Zig. E quem estiver com a criançada de boa na Lagoa, nesse domingão, vai ter teatro ao pôr do sol, cinco e meia da tarde, no armazém 2 da Estação das Docas, de graça. Eu fico por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. E também a gente está na Roma Cabo, no canal 523. A gente tem um aplicativo agora, Roma News, tanto para Android quanto para iOS, viu? Acompanhe a gente. Um beijo, tchau. Tchau. Eu acho que sim, eu gosto. Então.